A CIDADE NO BRASIL Então, ele é do Luz do Grupo de Casa, o João dos Santos do Grupo Os Monarques. Grande grupo também. Estamos aproveitando essas pernas forçadas que o que está passando agora, né? Para nós encontrar, para não ficar tão solitário, né? Umas medidas paliativas para o nosso psicológico. Que, aliás, ela soma positivo. Muito demais. A gente sente falta muito dos amigos, a estrada, de tudo, né? É isso aí. Temos que fazer isso. A maneira que a gente encontra é de sanar um pouquinho disso é... Toca e cantar, né? Toca e cantar, né? Inclusive para o nosso pessoal, nossos fãs que estão por aí, né? Inclusive. Nossos amigos, todos. Vou cantar até para quem não gosta. Para quem não gosta também. Uma maneira, João? É. É tu essa maneira? Vai que vai? É minha e do Chico Brasil. Tu e do Chico Brasil? É, escrito numa carteira de cigarro que eu desmanchei lá no topo do Cetegelo, lá no Miranda Passos. Ah, conheço. Olha só. Então? Você tem ainda a carteira de cigarro com ela? Não, não. Faz tempo. Tinha que ter guardado, botar num quadro. Se você soubesse que ia ser o sucesso que foi, é. Pois é, deveria mesmo. Não, mas agora não acho. Se eu procurar a parede, eu acho que já deve ter desmanchado. Vamos, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vaneira que me larga pela sala e essa meia tá quase falando. Nesse fonte vai e vem, vai que vai, vem que vem dançando com o meu bem. Vaneira que me larga pela sala e essa meia tá quase falando. Vane que se vai e vem, vai que vai, vem que vem dançando com o meu bem. Vaneira que me larga pela sala e essa meia tá quase falando. Vaneira que me larga pela sala e essa meia tá quase falando. Vaneira que me larga pela sala e essa meia tá quase falando. Vaneira que me larga pela sala e essa meia tá quase falando. Eu sou chino que me agrada Pra dançar pra drogada Até no dia daria E uma palinha aí Eu venho matando Beleza